Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim compartilhar com vocês aqui uma super promoção que acabou de chegar no aplicativo do Mercado Pago. Olha só a notificação aqui. Uma explosão de sabor no Mac. R$8,00 off no seu Mac duplo com Mac fritas pequena e refri de 300ml pagando com código QR. Então vamos até clicar nessa notificação para ver o que vai dar. Como vocês podem ver aqui, passe pelo Drive-Thru e aproveite a explosão de sabor. Pague com código QR no Mercado Pago um valor mínimo de R$14,00 no Mac e ganhe R$8,00 de desconto. Ou seja, pessoal, dessa forma aí, você vai pagar R$6,00 numa coisa que normalmente pagaria R$14,00. Muito bom mesmo. Extremamente positiva essa promoção para quem gosta de curtir uma guloseima, um McDonald's, pelo menos de vez em quando. Peça seu Mac duplo com Mac fritas pequena e um refri de 300ml por apenas R$6,90. Preço completamente imbatível, pessoal. E como vocês podem ver aqui no final, desconto válido unicamente por um usuário e tem a sua validade até o dia 8 de junho. Ou seja, estamos aqui no dia 13 de maio e falta praticamente um mês, praticamente completo aí, para vocês poderem usar essa promoção. Então corre, pessoal. Realmente está valendo muito a pena para quem consome, para quem gosta de um McDonald's, pelo menos de vez em quando aí. Vale a pena com esse cupom, está show demais. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E estamos juntos aí na Renda Este, acompanhando todas as novidades do dinheiro virtual. Valeu, um grande abraço.